Gente, nesse momento recebi uma notícia bombástica do ocorrido em que houve na escola só um Gomes de Moraes, no município de Piripá, dos quais eu faço parte como funcionário e nesse momento estarei indo para lá agora para saber o que ocorreu. Salve, salve pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual hora você vai visualizar esse vídeo, mas estou aqui adentrando a escola só um Gomes de Moraes, recebi um comunicado de que a escola foi invadida e aí estou aqui agora para registrar realmente o que ocorreu. Eu já estou vendo uma porta aqui arrombada. Olha só a situação dessa porta, arrebentaram essa porta. A sala não mexeu nada na sala, mas a porta foi arrombada e com certeza procurando alguma coisa. Essa é a sala da secretaria, gente, como vocês podem ver, aqui é o corredor, a bagunça que fizeram. Invadiu a porta, quebrou, arrebentou a porta por vinho. Olha só que situação que está aqui. Que situação terrível. Arrebentaram aqui. Olha só que bagunça que fizeram aqui. Abriam as gavetas, o notebook continuou o lugar. Deixeram aqui os livros. Fizeram realmente uma bagunça, uma badéia na terrível. Sabemos qual foi a intenção do invasor. Que é a sala da diretoria. Invadiam aqui também. Olha só. Abriam aqui os armários. Procurando alguma coisa. Não sabemos o que. Olha só o que fizeram aqui nesse armário. A porta da secretaria não está quebrada. Invadiu a sala da diretoria. Pegou a chave e entrou na sala da direção. E deixou nesse estado. Olha só que situação terrível. Procurando alguma coisa. Mas não sabemos o que. o impressor está aqui. Explanado nos outros compartimentos aqui. São pilotos jogados aqui. Estão indo em direção à cozinha misericórdia que fizeram aqui, gente. que absurdo é esse. Olha só. Observem que situação que ficou isso aqui. Meu Jesus. Entrou também aqui na sala dos professores. Eu estou vendo aqui. Abriu a sala também a porta da cozinha pegou todas as chaves na diretoria e deixou nessa situação. Os computadores estão ali. A gente pode ver. Estou filmando aqui da janela que eles abriram, foi aberto. Olha só. O computador e impressora estão ali. não fizeram realmente não vieram pegar realmente esses recursos. Não teria levado. Olha só. Que absurdo o que fizeram nessa escola. Olha aqui, gente. entraram provavelmente pelo telhado como vocês podem ver. Olha só. O rumbo que está no telhado. Isso foi coisa não foi coisa realmente de criança. Teve realmente um mal intencionado por trás desse terrível dessa terrível bagunça. Em cima da pia olha o sinal de pés. Aqui também cadeado quebrado o restante aqui da cozinha invadido aqui também. Almoçou aqui a dispensa. Olha só. Então foi isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui onde eles entraram. Aqui estão cano jogado no chão. mexeram também com os papéis por aqui. E aqui também arrebentou tudo por aqui no cantinho. E fez a situação. Quebrou a janela. Nessa sala também não levou absolutamente nada. Não sabemos o que estava procurando. Mas foi isso aqui. Fizeram realmente uma bacia. É isso aí. Coisa absurda. Quem seria capaz de fazer uma maldade dessa? Mas nos ver futuramente pode descobrir quem foi o invasor. Vamos lá. E aí viz o viz viz vai viz 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 Obrigado.